Gi, meu, tá uma noite muito obscura. Cara, o que que é isso? Olha! Meu, tá ouvindo essa... Mano, a noite tá muito sinistra, não tá? Tá. Caraca, dá uma olhada pra aquilo. Parece efeito especial, cara, mas não, dá uma olhada. É uma neblina muito forte. Meu, que neblina muito sinistra, cara. Não parece filme? Não, não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL